Olá, tudo bem com você? E se eu te perguntar uma coisa, você está gostando da novela? Então seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Vem comigo que a partir de agora nós vamos compartilhar algumas novidades importantes. Nesse vídeo, você confere as fotos da cena do flagra de Maria da Paz em Regis. As fotos mostram muito realismo e revelam que o capítulo desta segunda-feira, 19 de agosto, vai ser emocionante. Como você sabe, Regis está demonstrando que ama Maria da Paz de verdade. Mas mesmo assim, ele se sentiu no dever de ter uma conversa esclarecedora com Josiane. Porém, o local e a hora escolhida para essa conversa foram os piores possíveis. É aí que Regis se dá muito mal. No capítulo de sábado, você viu que Maria da Paz chega e encontra a porta do quarto da filha entreaberta. Possivelmente Regis já deixou aberta, pensando em sair rapidinho dali. Só que uma tragédia vai acontecer. Como você pode ver nas fotos, a produção caprichou nos detalhes. E a interpretação dos atores vão dar um ar de realismo muito grande nesse flagra. Maria da Paz vai ficar furiosa e vai atirar em Regis. Ela vai atirar para matar mesmo. Ela própria vai dizer isso a Camilo, no ato de sua prisão. Depois, na cadeia, ela vai conversar com uma detenta sobre o episódio. E mais uma vez, ela vai dizer que não se arrepende. No entanto, a boleira estará muito enganada. Ela vai pensar que a culpa toda é de Regis. Maria da Paz vai achar que foi o marido quem decidiu se aproveitar de sua filha inocente. Só depois de sair da cadeia, é que ela vai descobrir toda a verdade sobre o caráter de Josiane. A própria jovem vai revelar tudo para a mãe. A partir disso, a trama de Valsir Carrasco vai passar por uma reviravolta incrível, que vai surpreender muito o público. E se você já está ansioso para ver essa cena do Flagra, então deixe aí o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe também aí o seu like, ok? Para saber de mais novidades, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. Mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!